Olá gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Digitech. Hoje galera, eu vou apresentar para vocês a Gradiente Cobre Collection, tá? Essa aqui é a caixa portátil mais potente da Gradiente, tá gente? Ela tem aí 100 watts de potência RMS e segundo a informação da Gradiente oferece um excelente custo-benefício, tá gente? Hoje eu vou fazer um unboxing para vocês e mostrar o que veio dentro dessa caixa lindona aqui, tá? E também no final do vídeo eu vou pôr uma música para a gente saber se realmente ela tem um grave bacana essa caixa, tá gente? Então, vejam só, eu comprei essa caixa na E-Fácil, tá? E peguei um preço bem bacana lá, chegou bem rapidinho aqui na minha residência, tá? No final do vídeo, ou melhor, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da loja para você conferir também E se você gostar, né, da Gradiente, você pode comprar a sua também no preço bem bacana, tá gente? Então, essa aqui, gente, é o modelo GSP300, tá? É o último modelo da Gradiente aqui para a sua caixa portátil, tá? Ela veio para fazer frente aí a JBL Bombox, tá? Por isso o nome dela também é Bombox, é uma caixa portátil, tá? E segundo a Gradiente tem até mais potência do que a Bombox da JBL, beleza? Então, galera, já vai deixando aquele super like nesse vídeo, se inscreva no canal, por isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho E ative também o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo aqui que a gente publicar para você, beleza? Agora vamos abrir a caixa para a gente ver junto o que veio dentro, né, da embalagem aqui da nossa Gradiente Cobre Collection Muito bom, né, gente? Então, primeiro vamos dar uma olhada aqui na caixa, né, da embalagem Como que veio aqui o transporte, tá? Aqui é Gradiente Cobre Collection, tá bom? Intense Bombox portátil com conexão Bluetooth, entrada USB, bateria interna recarregável, tá? Função karaokê, isso é muito interessante, tá, gente? Poucas caixas têm função karaokê, essa aqui tem entrada para microfone P10, por isso ela tem aí karaokê, tá? Ela também tem proteção contra respingos, tá? A categoria IPX5, tá, gente? A prova d'água aí contra respingos, tá bom? Sem mate potência RMS, ela tem Bluetooth, tá? Pra diante conecta, ela conecta outra caixa, o mesmo modelo, tá? Tem bateria interna, entrada USB e a prova de respingos, tá? Vamos ver aqui do outro lado Desse lado que fala que mais, né? Olha aqui Essa caixa pesa quase 4,5kg, tá, gente? Não é levinha não, tá? Som intenso para suas festas Com a Bobox Intense você conta com a inconfundível qualidade sonora da Gradiente Além de poder levá-lo para onde quiser Sua bateria interna recarregável permite uma autonomia de até 4 horas com 100% de volume Cara, isso é muito bacana, tá, gente? 4 horas de som com 100% do volume, realmente É uma bateria muito boa Achei bem legal isso aqui, né, gente? Então é só para você levar onde você quiser Então se você usar ela tipo com 50% de potência Você terá ainda mais autonomia de bateria Muito bacana, né, gente? Aqui desse lado do mesmo jeito Aqui Nessa parte, né? Aqui de disfunção Gradiente Connect Bluetooth 5.0 Bateria recarregada em grado USB Fácil de transporte Função karaokê Prova de respingos Aqui Google Assistente E controle de voz Da Siri Otimizados Bacana isso aqui Tem um botão, né? Você usando o Bluetooth Do seu celular Você consegue aí Fazer comandos aí No Google Assistente E também na Siri, tá, gente? É, o que mais tem por aqui? Alguma coisa importante para a gente falar Aqui Bacana aqui, gente Celo da Anatel aqui, né? Muito bom Aprovado Anatel Beleza? Muito bacana isso Bom, agora vamos abrir a caixa Né? Ela veio para mim, gente Na transportadora Normalmente vem Essa caixa Vem embalada com outra caixa, né? Mas nessa aqui Vem assim mesmo, tá? Não vem embalado, não A caixa original dela Vamos lá tirar um láfiozinho aqui, né? Tá saindo, ó Não tem, né? Vamos ver aqui dentro Muito bacana, gente Dá para ver que Dá para ver realmente Vou só aproximar mais para vocês verem aqui Dá para ver que realmente tem qualidade O produto, né? Vou mostrar aqui dentro Para vocês Olha ele Que bonito, gente Ó Cara, bacana, gente Vamos tirar ele aqui para fora, né? Aqui Nossa lichona Olha ele aqui Olha só, cara Olha que bonita, gente Bonitona, cara Olha Realmente Só de você ver Já percebe que É uma caixa de qualidade, gente Bacana mesmo Vamos ver o que vem mais da caixa Aqui, tá? Vamos ver aqui Vamos ver Bom Aqui dentro Vou ocupar Isso aqui é para carregar ela, né? Certo Esse é o carregamento da caixa Cabo USB Lightness Acho que é isso Tipo C, né? Cabo celular P2 Né? Olha que legal, gente Ó Alcinha para transporte Tá? Alça para transporte Você pode regular ela aqui Do jeito que você quiser Você vai pôr aqui Né? Desse lado do outro De cobre Isso aqui Bem legal Reforçado Tá? O que mais? Aqui Manualzinho Manualzinho de instrução Muito legal Para você operar A caixa aí Certinho Sem nenhum problema Né? O que mais? Algumas informações aqui Ah, o termo de garantia É garantia de 12 meses Essa caixa, tá, gente? Beleza? Tá, vamos dar mais uma olhada Aqui nela Olha que bonita, gente Em alto relevo Isso aqui Isso aqui não é adesivo não, tá, gente? Ó Isso aqui é alto relevo, cara Muito legal Ó Puxa vida Olha só Essa parte aqui, gente Isso é emborrachado Emborrachado Isso aqui Essa parte aqui Parece um tecido Aqui a marca Gradiente Muito legal Parece um tecido Material bem reforçado, tá? De qualidade mesmo, tá, gente? É... Aqui na parte de trás, né? Apoio O pezinho de apoio dela Tá vendo? Ó Dois lados, né? Cara, que caixa bacana, viu, gente? Muito legal mesmo, tá? Aqui, né? Aqui tem luz São radiadores passivos dela, né? Esse aqui é responsável Pelos graves, né, gente? É... Como você vê nas caixas normais As torres normais Elas têm aí A dissipador de ar, né? Aquelas saídas aqui Os dutos, né? Pra poder dissipar o ar Nesse caso Essa caixa não tem, né? Então ela tem radiadores passivos Isso aqui é responsável aqui Pelos graves bacanas, né? Então Muito legal E aqui também tem luzes, tá, gente? São as luzes que acendem aqui Nessa parte aqui O símbolozinho aqui Da gradiente Muito bonito mesmo, né? Aqui, gente Vamos abrir aqui Aqui onde você vai Bem protegido aqui, tá vendo? Entrada P10 Porque ele tem karaokê, né? USB É o cabo tipo C aqui em cima Entrada tipo C Tá vendo? Cabo auxiliar, né? Olha que bacana Legal mesmo, gente Realmente essa caixa é bem É bem completinha, né? Aqui também pode usar Pra você carregar o seu celular, tá? Através do cabo Dessa entrada aqui USB, beleza? Aqui os comandos Pra ligar e desligar a caixa E aqui pra parear Com outra caixa gradiente, tá? No próximo vídeo, gente Eu vou fazer um review completo Sobre essa caixa Mostrando, né? Tudo que ela tem a oferecer aí Pra gente Mostrando também Como funcionam Os botões aqui E o que você vai Vai fazer Pra aproveitar tudo Que ela tem A oferecer, beleza? Agora eu vou ligar ela Vamos pôr uma música Aqui pra vocês, tá? Olha só Aconselho que você coloque Um fono de ouvido, gente Pra ter uma melhor percepção, né? Pra você sentir O grave dessa caixa E tudo que ela tem A oferecer, beleza? Então Vou pôr uma música aqui Pra tocar E você fala nos comentários O que você achou aqui Da Gradiente Bombox E essa aqui É a GSP300 A nova caixa Caixa mais potente Da Gradiente Como se diz Aí Em caixas portáteis, tá? Nos outros vídeos Também vou fazer uma comparação Entre ela E a Bombox 2, tá gente? E a Bombox 3 Que tá chegando pra mim Daqui uns dias Pra gente fazer também Um review E a Onebox pra você Beleza? Agora eu vou ligar ela Pra gente ouvir Uma música aqui Que eu também tô curioso Pra saber, né? Se essa caixa É realmente Boa mesmo, né? Liga o botão Vamos ver se tem Primeiro uma carga Aqui, não sei se tem carga Ligou Olha só Aqui o sinalzinho Que todas as gradientes Tem Quando tá procurando aqui Pra poder Conectar Pro Bluetooth Essa caixa Gente, ela conta Com um alto-falante Subwoofer De 5 polegadas Tá, gente? E dois tweeter De 3 polegadas Cada um, tá? E dois tweeter De 5 polegadas Que tá procurando aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau.